Mais uma dica de compra que é muito tradicional, que são os alfajores e o doce de leite. Aqui não estão todos os alfajores, tá? Um de cada praticamente, porque senão não iria nem caber aqui na mesa de tanto alfajor que a gente tá levando, que eu acho que vai dar até excesso de mala, né? Espero que não. Mas enfim, vamos então falar pra vocês. Quando vocês vierem em Buenos Aires, tem um lugar muito legal pra comprar alfajor e doce de leite, que é a Casa do Doce de Leite, chama-la Casa de Dulce de Leite, que fica bem na feirinha de San Telmo. San Telmo, essa feirinha de antiguidade, só ocorre no domingo. E lá tem muitos barzinhos, tem sorveteria, tem restaurantes, tem muita coisa. E assim, você tá na feirinha, quando você já vai saindo do meio da praça ali, que você vai descendo a rua da Starbucks, na verdade tem a rua que você chega, que você passa em frente à Catedral de San Telmo. Quando você chega na esquina do Starbucks, subindo por essa rua da Catedral, você vira à direita, você já vai olhando. Vai ter a Casa de Alfajores com café da Havana, um pouquinho mais pra baixo vai ter a Casa do Doce de Leite, que vai ter uma vaquinha lá bem legal na frente pra galera fazer foto. E o bacana de lá, galera, que dá pra vocês fazerem a degustação de vários doces de leite, geleias, marmeladas, tem doce de leite de cabra, doce de leite sem açúcar. Olha, é fantástico, dá pra vocês provarem, levar o que realmente vocês gostam. Eu vou começar pelo doce de leite. A gente comprou esse San Bernardo, que foi o que nós mais gostamos. E assim, acabou de uma hora pra outra ali, não sei nem se repuseram, se tinha um estoque, mas foi algo muito rápido. A embalagem dele é bem legal, é feito de papelão. E ele custou aproximadamente 180 pesos por aí, esse doce de leite. Mas é muito bom, a gente tá levando quatro deles, um a gente até abriu no hotel aqui pra aproveitar. E tem muitos outros lá também, galera. Tem um muito famoso, que eu não me lembro agora, de uma latinha branca. Mas vale a pena provar um de cada um. Talvez o que é bom pro nosso paladar não seja bom pra você, não é? Agora vamos falar do alfajor. Esse alfajor aqui eu fiz questão de colocar, que é o Toffee. É um alfajor que nós ganhamos ontem na Rua Florida. E fizemos questão de... Ganhamos três unidades dele, mas não abrimos ainda, porque pelo jeito eles estão fazendo propaganda, mas a gente vai depois experimentar no Brasil aí, e ver se realmente é bom. Eu fiz questão de colocar aqui, que eu acho que vale a pena, né? Tudo que é novidade, talvez é bacana a gente provar pra saber se é bom ou não. Então eu vou começar aqui, galera. Vamos começar nesse alfajor aqui, ó. Que é uma edição especial, tá? Tanto o branco, quanto o preto, certo? São edições especiais do alfajor aí, da La Recoleta. Eles são alfajores um pouquinho menorzinho, pra galera que quer fazer uma festa, quer fazer aí um chá de bebê, dá pra levar e tá fazendo aí como... Como que se diz assim? Na mesa dos docinhos. É algo bem legal e diferente, porque eles são menorzinhos. E eles saíram por 69 pesos argentinos. Muito baratinho, 69 cada saquinho. Desse aqui, ó. Com 10 unidades. Então vale muito a pena. Aí depois vamos partir pra cá, ó. Tem o Havana, certo? Esse aqui é o de creme de cacau, que seria como se fosse uma Nutella, né? De recheio. A gente provou, não achei tanta graça nele. Mas enfim, é o Havana, é o tradicional, já que eu vou contar uma história bacana pra vocês aí. Tem o outro Havana também que nós... Esse daqui tá saindo na média de 220 a 250 pesos, entre o Havana e o Cachafás, certo? O Havana, ele é meio já tabeladão aí. Então é nessa faixa de preço. Com 12 alfajores. Esse daqui é o clássico, né? Do Havana. Essa caixinha amarela, muita gente já conhece. Então nós estamos levando o mesmo, porque é o tradicional. Aí depois tem o Tanguito. O Tanguito é um outro alfajor, que falaram muito bem dele. Nós não provamos ainda, mas estamos levando aí. Ele tava bem bacana o preço lá na casa dos doces de leite. Ele tava por aproximadamente 170 pesos a caixa com 12 unidades. Então tá valendo muito a pena. Também estamos levando o Santelmo. O Santelmo é um alfajor que o pessoal falou muito bem também. E essa caixinha aqui, ela sai aproximadamente 120 pesos com 6 alfajores. Então tava num preço bem legal. Eu esqueci de colocar aqui, galera. Deixa eu ver se eu coloquei, hein? Eu não coloquei. Mas tem uns... Uns alfajor... Não é alfajor, é... Como eu vou explicar assim pra vocês? É do Santelmo também. Ele é que nem o conhecido aí no Brasil, teta de nega. Ele é um conezinho recheado de doce de leite, que é fabuloso também. Eu vou... Depois ver se eu consigo colocar no vídeo pra vocês. Porque vocês vão gostar. É algo que dá pra vir pra Argentina. E vocês vão gostar muito disso daí, que é algo bem diferente. Tá certo? Agora eu vou falar pra vocês um pouco desses alfajores aqui, ó. Do Cachafaz. Esse daqui é com mousse. Certo? Esse... Tá na faixa também de 220, 240 pesos. Esse aqui é o chocolate preto. Que se você ver a embalagem assim, pra dar de presente aí, é fantástico, né? São seis alfajores. Depois tem também a embalagem dele aqui, ó. Que a gente tá levando um monte, vocês estão vendo, ó. Já com 12. E tem uma outra caixa, que a gente nem colocou aqui, com 24. Essa com 12 alfajores aqui, ela é... Quase que dobra o preço. Mas ainda assim, fica mais barato do que se comprar a caixa com seis. Agora, uma dica bem bacana que eu dou pra vocês aqui, é o seguinte. Os alfajores da Havana e do Cachafaz, o pessoal sempre comentou o seguinte conosco aqui. Eles eram uns sócios, né? Então, eles separaram e falaram que um roubou a fórmula do outro. Essa é a história que eles contam aqui. Tanto que vocês procuram em Buenos Aires, todo mundo fala somente do Havana e do Cachafaz em questão de qualidade. E ambos são muito parecidos, muito idênticos mesmo. Parece que realmente que são a mesma receita. Então, parece que a história mesmo é verídica. Eu não fui pesquisar, mas é a história que eu tô trazendo de todo o pessoal que a gente conversou aqui. Então, vale muito a pena. Eu, se for pra dar de presente, prefiro dar um Cachafaz, porque a caixa é muito mais bonita, muito mais emblemática. E o Cachafaz, ele não tem os cafezinhos tradicionais que o Havana tem aqui em Buenos Aires. Havana, pra onde você anda na cidade, você vê um cafezinho do Havana. Então, você encontra o alfajor dele em qualquer cafezinho desse, porém, nas lojas de doce, nos quioscos, você não encontra o Havana pra comprar. Somente nos cafés Havana. Já o Cachafaz, eles não tem café, mas em qualquer loja que você entra de doce, você encontra o Cachafaz, tanto em caixa, quanto ele também sortido. Então, isso é bem bacana. Dá pra você levar aí alfajor de muita qualidade, um diferente do outro, pra vocês depois poderem estar experimentando com o tempo aí no Brasil. Tá legal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou pegar pra vocês rapidinho aqui o bocadito de Santelmo, pra não ficar sem ele no vídeo. Tá legal? Vou mostrar aqui, ó, que a gente abriu a caixa. Como que ele vem. Ele vem com a caixa cheia de coninho. E ele é realmente, como mostra a ilustração, ó. Ele é um cone diferenciado, que ele tem que nem uma bolachinha do alfajor embaixo, e depois um coninho de chocolate todo recheado com doce de leite. Então, é algo bacana e diferente também, pra você estar levando aí na sua viagem da Argentina pro Brasil. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado dessa dica de compra. Então, fica a dica Casa do Doce de Leite na Feirinha de Santelmo. Porém, você encontra eles também em vários quioscos. Quioscos são quiosques que nós temos aí no Brasil, espalhado por toda cidade. Então, é muito fácil encontrar qualquer tipo de alfajor. Tá legal? Então, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Não esqueça de curtir, compartilhar e favoritar muito todas as nossas redes sociais. E até o próximo! E até o próximo!